Olá pessoal, sou o professor Márcio da Oficina de Recreação Esportiva e vamos dar início a mais uma atividade. Na aula de hoje, vamos fazer um pêndulo e derrubar as garrafas. Então, construir o brinquedo ou a brincadeira também faz parte da atividade, pessoal. Vamos precisar de um cabo de vassoura, uma corda ou uma linha ou até mesmo um risco no chão para separar a distância da gente e os recipientes. Vamos precisar também de quatro garrafinhas pet, um barbante e uma bexiga com água. Vamos amarrar esse barbante aqui na ponta do cabo. E a outra ponta, vamos amarrar na bexiga. Aqui, pessoal, está feito o nosso pêndulo. Um bastão com barbante e uma bexiga com água. Uma distância de uma passada bem larga dos recipientes. Vamos ficar aqui atrás da linha e tentar derrubar um de cada vez. Um, 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 dois de frente. Vamos tentar derrubar na volta. Vamos lá, erguer os recipientes. Vamos dar uma distância maior entre um e outro agora. E vamos tentar derrubar na volta. Derrubamos na ida. Agora vamos tentar derrubar na volta. Vamos lá, a gente se posiciona. Então temos que passar e derrubar na volta. Um pouquinho mais difícil. Derrubei. 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 Na volta, derrubei. Derrubei tudo. Coloco aqui meu peito no chão. Vou largar de novo. Vou deixar bem encostadinho agora. E vamos ver com quantas jogadas conseguimos derrubar os quatro frascos. Então vamos tentar derrubar de dois ou três de uma vez. Um. Dois. Três. Eu derrubei quatro frascos com três jogadas. Agora vai ser um pouquinho mais difícil, tá pessoal? Deixa uma distância de um palmo entre um e o outro. Vamos tentar fazer o zig-zag com o pêndulo. Zig-zag, zig-zag. Sem derrubar as garrafas agora. Agora nós não vamos derrubar. Zig-zag, zig-zag. Zig-zag, zig-zag. Outra vez. Zig-zag, zig-zag. E volto. Agora uma vez derrubando todas, para a gente encerrar aqui nossa aulinha. Derrubei. Pode ser na ilha ou na volta. Derrubei. Tá aí, pessoal. Maneira fácil, lúdica, de estar brincando e passando o tempo em casa. É fácil fazer um cabo de vassoura, um barbante e uma bexiga. Demarca o chão, coloca os frascos e é só curtir, de variadas formas. Espero que tenham gostado. Quero ver todo mundo participando, enviando vídeos e fotos para a gente saber do retorno de vocês. Abre e fecha a mãozinha, enrola um pouquinho para frente e um pouquinho para trás. Uma abre e outra fecha. E troca. E troca. E troca. O desafio final agora hoje aqui dessa aula, pessoal, abre as mãos, separa dois, separa dois, separa dois, separa dois. Sem ajudar agora, dois e dois. Beleza? Espero que tenham gostado, fiquem bem e até breve.